Uma angústia que já dura quase cinco anos. É o sofrimento da família de Débora Mirac, estudante de direito, que desapareceu sem deixar pistas. As investigações pouco avançaram, mas a esperança do reencontro só aumenta. Este caso que você vai acompanhar agora já dura, repito, quase cinco anos que esta jovem desapareceu e não há nenhuma informação do paradeiro dela. Acompanhe agora na tela do Balanço Geral. Débora Mirac, desaparecida há cerca de quatro anos e que nunca mais foi encontrada. Uma situação que intriga a família. Por todos os esforços que a gente fez para buscar qualquer pista, qualquer prova, a gente não tem nada até hoje. Não temos nada, não temos uma pista, não temos nada que nos leve a nossa irmã. Débora hoje estaria com 36 anos. Estudante de direito sumiu no dia 13 de dezembro de 2013. O carro dela foi encontrado no fim da rodovia José Sarney, trancado, sem as chaves e com todos os pertences, segundo a irmã dela, Isabel Mirac. A irmã conta que desde os 18 anos a Débora foi diagnosticada com esquizofrenia, uma doença psicológica em que a pessoa perde a noção da realidade. Isabel relembra que no dia do desaparecimento, um mau desempenho numa avaliação na faculdade deixou a Débora muito triste. Ela teve uma discussão em casa e ela saiu para esparecer. Esse foi o último momento que a gente teve com ela. O próximo passo que a gente encontrou os pertences dela foi no outro dia cedo. Como ela não voltou para casa, nós saímos fazer busca. Eu fui de manhã, voltei para abrir a empresa, porque eu tinha, tenho obrigações também, tenho uma equipe que trabalha comigo. Minha irmã assumiu e voltou a fazer as buscas. A gente encontrou o carro dela. Ela estava fechada, estava com todos os pertences dentro, não tinha sinal de arrombamento, não tinha sinal de furto, de roubo, de nada. Simplesmente bolsa, documentos, estava tudo lá. A família não esconde que Débora Mirac, dias antes do desaparecimento, apresentou indícios de um sumiço. Ela não só formatou o computador e o celular, como também apagou todas as fotos dela e as redes sociais. Apesar disso, a fragilidade nas investigações reforça o sentimento de medo na família de tráfico de pessoas. Os parentes de Débora Mirac reclamam da falta de estrutura da Secretaria de Segurança Pública do Estado, nesse caso. Eles estão trabalhando com as armas que eles têm, porque é difícil para a polícia, é muito trabalho para eles. Eles não têm uma polícia especializada em busca. A página de Débora Mirac em uma das redes sociais foi recuperada pela família. A esperança é de que ela lembre de alguma coisa, acesse e mantenha contato. A frustração existe porque até isso foi resultado dos esforços dos próprios familiares. Na polícia, o caso já passou por quatro delegados e não houve qualquer resposta. Eles não têm nada para dizer, porque não foi encontrado prova nenhuma. A lembrança da Débora Mirac e a falta de resposta para o caso perturbam a família. Eles ainda acreditam que possam encontrá-la a qualquer momento, já que nenhum corpo foi resgatado. A gente só queria uma notícia, de qualquer forma que fosse. A gente só queria ela, ela de volta. Se não fosse possível, pelo menos uma notícia que nos levasse a ela. Seis horas e vinte e três minutos é um drama muito grande da família. São quase cinco anos sem nenhuma notícia. E o que nós torcemos é para que a polícia agilize as investigações e que a família possa ter uma notícia. E Deus abençoe que seja uma notícia boa, que a Débora esteja em algum lugar e possa voltar ao seio da sua família.